Seguinte, quer tá fazendo dinheiro como esses aqui, certo? Sem precisar tá vendendo curso, sem precisar tá falando com cliente, sem precisar tá divulgando absolutamente nada, eu vou tá deixando aqui meu Instagram. Eu tenho um robô que ele me manda sinais diários pra mim fazer aposta em cassino, certo? Os sinais que ele manda são de 95 a 98% de chance de assertividade. Então é um pouco difícil tu perder dinheiro nesse mercado, certo? Me chama no Instagram, manda eu quero participar do robôzão porque eu já vou tá ciente do que você tem interesse em entrar pro nosso time. Beleza? Te espero lá no meu Instagram. Salve, salve, que desabem no canal do XAPR. Como é que cês tão, amor? Eu tô de boa e tudo tranquilamente de boa. Que hoje aí vamos trolar minha madrasse, mano. Isso mesmo. Cês tão vendo que eu tô começando o vídeo assim, tá ligado? Com tripé. Porque teve uns problemas, tá ligado? Então a gente vai fazer um vídeo falando o que aconteceu com o celular, mano. Cê tá doido. Mas agora sim, bora mostrar a trollagem pra vocês aqui. A trollagem vem de papel filme, gente. Isso mesmo. Eu vou passar papel filme aqui à porta, tá ligado? Daí quando ela entrar, ela vai se esbarrar no papel filme. E essa é a trollagem, tá ligado? Porque daí ela não vai entender nada, tá ligado? O que aconteceu? Mas, gente. Então simbora montar rápido a trollagem, porque eu não sei a hora que ela vai chegar. E depois eu gravo outro vídeo trolando meu pai, mano. Isso mesmo. Quando ela tiver trollada já. Vou abrir o papel filme que eu mostro pra vocês, ó. Bonitão. Pá. Primeiro vez eu coloquei a bike do Caoa. Com papel filme. E agora vou trolar os meus pais, mano. Cê tá doido. Se eu cita aí, já deixa o seu like, mano. Pra apoiar as trollagens no canal, mano. Cê tá doido. Então simbora. Pra time lapzinha. Cê tá doido. Cê tá doido. Mas tá aí, gente. Montada a trollagem, mano. Cê tá doido. Agora, vamos ver se ela vai cair. O problema que eu tava pensando agora é que a luz do carro vai bater no plástico. Porque ela vai conseguir enxergar. Porque eu vou desligar as luzes da casa. Pra não bater iluminação. Então vamos fazer isso agora. Vamos ver. Daí ela vai conseguir enxergar a luz do carro. Acho que eu tô pensando em colocar alguma coisa lá fora, um papelão. Pra ela, tá ligado? Ela vai desconfiar. Mas vamos pensar em alguma coisa pra ela ver. Pra não ver, tá ligado? Eu vou ver um papelão lá fora rapidão. Vou por ali. E saca só na reação dela. Tô simbora. Vamos pegar a reação dela aí. Cê tá doido. Gente, peguei o meu do celular aqui. Rapidão. Pra vir gravar aqui, ó. Calma aí. O celular tá feio aqui, cara. Calma aí. Tô com o portátil. Eu vou gravar aqui pra vocês a mensagem que eu mandei pra ela, mano. Calma aí. Ó. Ó. Na porta aqui da frente de casa? Meu, tem que vir logo pra casa, cara. Só não vai ligar o que aconteceu aqui. É que... Ela falou o que aconteceu. Pelo amor de Deus. Não, só quando você chegar, só, cara. Tá meio... Meu. Vim... Vim pra lá, cara. Tem que focar até as cadeiras ali pra segurar. Meu Deus. Tomara que dê tempo pra gravar, cara. Que celular veio aqui. E aí, gente. É, mas não é o vidro da porta normal de correr. É o vidro de cá, né? Na verdade, eu coloquei ali. Daí a porta segurou o vidro de lá. Olha lá, mano. Cê é louco. Vou continuar falando com ela aqui, tá ligado? Dando uma enganada. E daí... Cê é louco, já voltando. Ela voltar agora. Agora é real, mano. Cê é louco. Gente, tô falando com ela ainda, tá ligado? E ela já tá me xingando pra caramba. Igual vocês viram no outro celular. Não sei se eu consegui gravar o vídeo. Vigar pra... No meu celular aqui. Mas eu falei com ela. E falei que eu quebrei o vidro, tá ligado? E daí ela já acreditou, né? Que é a primeira trollagem que eu fiz com ela. Então, se eu está aí, mano. Já foi aí. Já foi aqui. Daqui a pouco eu vou gravar o trollagem do meu pai. Trollagem também. Cê tá doido. Todo mundo tá trollado. E tá ali a trollagem feita, tá ligado? Eu fiz umas gambiarras ali. Se eu consegui ver certinho. Fiz umas gambiarrinhas ali. Botei uma cadeira aqui. Uma cadeira ali. E daí botei o pássaro. Eu falei pra ela que eu botei as cadeiras pro vidro não cair. Tá ligado? E tá ali, mano. E a hora que ela entrar, cara. Meu, caramba. Eu acho que ela vai pipocar com tudo ali, eu acho. Vamos ver, mano. Vamos esperar. Pra ver o que vai acontecer, mano. Cê tá doido. Então tá aí. Deixa o likezão, né? Vídezão pancada pra vocês. Cê tá doido. Agora ela chegou, cara. Olha o que eu tô pegando o celular. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. O que é que aconteceu? Aaaaaaah! Aaaaaah! Não sabia que era o celular, gente. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá, claro que tá. Eu pensei em matar ele. O matar ele, que ele quebrou a parte de vida. Que cara! Eu tava pegando aqui, ó. Eu tava pegando assim, fazendo tinha, mortando mesmo. Eu ia falar... Tá tomada, gente. Eu pensei, será que eu tô lá, gente? Eu pensei, mas eu não sabia que ele ficou... Consegui pegar o filho, que é da puta. Eu sabia que você ia puxar o negócio e derrubar as cabelhas. Ele não morreu por um pouco. Eu ia matar ele. Eu ia tomar um susto, você sabeu? Eu vi o meu filho. Eu ia dar um chute na bunda dele. Que ele ia voar longe. Trollar a gente com sucesso. E eu vou lá, meu pai, por que que você trolau eu? Ah, que você tá lá, né? Eu também, né? Eu vou trolar você, eu e meu pai, vamos te trolar. Nós vamos te trolar. Agora, você vai ver. Nós vamos te trolar você. Vamos declarar guerra, agora? Vamos declarar guerra, guerra! Próximo agora, meu pai, é, que é pouquinho. Eu pensando, mas o que é que esse cara quebrou? Ele conseguiu. Eu vi que tava... Sabe o que que eu desconfiei, que era alguma coisa? Porque eu pensei, essa cortina aberta e essa porta fechada com cadeira, tá estranho. É tudo, é tudo. Oh! Me deu, cara. Me trolou, filha? Ela tá trollada, mano. O que você é só pra estivar? Eu achei uma puta sacanagem. Meu, eu aqui esperando tu chegar... Eu comecei a escutar batida lá fora. Eu comecei a viajar, né? Ficou cabuloso. Ficou cabuloso. E eu correndo ali pra fora pra ver como é que ficou. Quando você começa a esperar a pessoa, parece que o mundo tá ocupando, tudo começa a fazer barulho. Tudo. Agora até eu faço. Não, daí eu comecei a olhar o cemitério lá. Que cemitério? Não, tem um cemitério que você quer ver lá daqui. Credo. Você não sabia? Eu não. Tem um cemitério aqui atrás. Eu já ia pensar, o Jack vai vender a alma dele no celular e o tênis da Nike. Tá tudo gravado, hein? Já vem. Foi uma trollagem. Ainda bem. Meu coração tava... Mas eu achei estranho. Um vidro ali aberto. Cortina fechada. E cadeira segurando. Você tá com bizuas? Mas não era nenhum intuito. Fala que o vidro quebrou. Daí eu me lembrei, pensei, não, se eu falar que o vidro quebrou, é mais rápido, né? Pra casa. E o que que aconteceu? É igual, eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Freeza! Tá trollada agora. Tá trollada, não é? Você tá doida. Mas que foi isso, né, Pri? Foi isso aí. Fui trollada, mas eu vou trollar ele agora. Ele que se prepare. Eu vou trollar ele. Ele vai se lascar. Ele só trola, só trola. Um dia eu trolo ele que eu dou uma rasteira. É só a segunda trollada? Tá com medo? Por quê? Não, mas eu não fiz nada. Você falou tão ruim, né? Eu falei mal de você. Falei assim, esse filho da puta tá inventando um bote. Filha da puta. Olha, é. Piscina, pi aí, ó. Pi! Então foi isso, galera. Fui trollada, mas ainda vou trollar ele, hein? Se prepare. É guerra. Agora esse trollado é um pai. Era pra você trollar teu pai, não eu. Ah, mas agora eu sei mesmo que eu sou trollado. É, eu posso trollar também. Agora o pai não vai ter que deixar na descrição total aí. O meu jeito seria trocar esse pai? Que é igual uma camonha molha no show. Mas é isso aí, galera. É isso aí. Já fui trollada, tudo certo. Agora é revancha. Revancha. Mais coisa, né, Pri? Foi isso aí. Foi todo vídeo, deixa o like, né? Deixa o like. Deixa o comentário. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal pra ver o quê? Esquece. Garrincha pé. Garrincha pé da vida, né? Garrincha pé da vida. Esquece, corporecó. Mais coisa, né, Pri? Valeu!